Konstantin Stanislavski viveu entre os anos de 1863 e 1938 no Império Russo e é visto, analisado, estudado até os dias atuais como um grande artista completo, um ator, um professor, um dramaturgo e um homem que sobretudo deixou uma espécie de sistema, uma organização em livros aqui que são constantemente estudados, que são analisados e pesquisados em relação ao método das diversas formas de interpretação. Este livro é intitulado A Preparação do Ator. É o primeiro volume de uma série em que é colocado para os leitores, para o público interessado, uma série de situações organizadas para aqueles que pretendem se aprofundar no universo da interpretação, desde a dramaturgia, a construção, a uma pesquisa, a um aprofundamento e, sobretudo, a conhecer. E neste âmbito, diante deste cenário, nós temos também a literatura, nós temos outras fontes de conhecimento que nos ajudam, inclusive em todas as instâncias, em diferentes lugares, formas, em gerações. Então, é muito válido conhecer o universo de Konstantin Stanislavski. Aqui há notas de alta relevância para que possamos nos entrar, possamos nos adequar ou mesmo nos envolver em relação ao que o livro tem a dizer. Ele é fundador do Teatro de Arte de Moscou. Ele não quis guardar para si os ensinamentos práticos que colheu ao longo de mais de 40 anos de uma vida dedicada ao teatro, inicialmente como ator e, mais tarde, como diretor. Inovador e dinamizador, Stanislavski é um dos nomes mais importantes do teatro contemporâneo, reconhecido por seus métodos de trabalho, que deram nova dimensão psicológica e estética às artes cênicas. Ele, não menos do que artista e artesão, ele foi um grande mestre russo, que não pretendeu inventar teorias, descobrir um princípio científico ou encontrar a chave da pedra filosofal. Na verdade, usando de bom senso e conhecimento profundo das capacidades e limitações humanas, o que Stanislavski desejou realizar e conseguiu foi o arejamento do teatro moderno, despojando-o de convenções e artificialismos e transformando-o em poderosa arma de comunicação entre as intenções do autor e a sensibilidade do público, graças a uma melhor preparação do ator. Então, nós temos uma espécie de comunhão entre equipe, quando nós temos um grupo teatral, uma reunião de pessoas reunidas para um propósito comunicativo, como é a realização de uma peça teatral, por exemplo. Então, em A Preparação do Ator, nesta edição, a tradução é de Pontes de Paula Lima, já é a 32ª edição, o que denota também um interesse contínuo na propagação desse estudo, relacionado em capítulos, que fala da primeira prova, quando atuar é uma arte, o estudo da palavra ação, do que é ação e de como ela é executada, a imaginação, a concentração da atenção, descontração dos músculos, onde nós temos também um estudo a respeito das funções, do ponto de vista físico das pessoas, para chegar a um produto artístico de comunicação, a memória das emoções, a comunhão, a adaptação, forças motivas interiores, estado interior da criação, superobjetivo, no limiar do subconsciente. Temos também aqui notas explicativas sobre o autor e a obra, o que é muito importante também para que tenham conhecimento. Nota da tradução, uma tradução que também passa pelo inglês e depois para o português, o que gera também um círculo de discussão que é muito bem-vindo entre os capítulos. Então nós temos um produto aqui em que ele não se torna um livro assim, em que conta uma história ou um registro biográfico com figuras ou outros registros, mas, sobretudo, ele propõe ao leitor um trabalho constante de conhecimento em relação ao que é colocado nos capítulos e o que cada pessoa, com aquilo que ela possui, com aquilo que ela entende de preparação ou dos seus objetivos, das suas intenções, para chegar a um resultado ou mesmo um processo ali que esteja de acordo para ser exibido, para ser apreciado pelo público. Então este é o início aqui de um estudo em que ele não termina, ele não fecha um conceito, mas sim ele propõe a muitos leitores um estudo. Aliado ao que ele traz, nós temos aqui diversos exemplos, diversas citações, e os grandes clássicos também são colocados aqui em conjunto com a vivência dos seres humanos, em diferentes situações, o que torna ainda mais interessante este processo investigativo e de estudo.